emissoras do rádio. Entrevistas com os candidatos a prefeito de feira de Santana. Apresentação Dilton Coutinho. Oferecimento. Atacadão São Roque, Colanflex Ultra da Vita Medic, União Médica, Faculdade Nobre, Mersan, Casas Dias, Nordeste Lavanderia Home, Progresso Empório e Padaria, Farmácia Brito, Matiz Tintas, Trocão Lubrificantes, Laboratório Cedap e Bem Barato, Cesta do Povo. Bom, dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos a prefeito de feira de Santana, hoje, pela ordem de sorteio, a deputada Daiane Pimentel, candidata à prefeita de feira de Santana pelo PSL. Como nós já temos o regulamento, já passamos, inclusive, para a candidata, nesse primeiro momento, nós temos 15 minutos que a senhora vai se apresentar ao povo de feira de Santana e também, nesse mesmo espaço, a senhora apresentar à nossa população as suas ideias e as suas propostas para governar a nossa cidade. Bom dia, é um prazer tê-la aqui no Acordo da Cidade. Bom dia, Dilton. Que satisfação a minha, mais uma vez, estar aqui com vocês, com todos os nossos ouvintes, telespectadores do Acordo da Cidade. O pessoal me perguntou assim, vai querer fazer ao vivo? Eu falei, pra quê? O Acordo da Cidade é o maior canal que a gente tem, deixa a minha rede quieta. Que bom estar aqui, mais uma vez, e bom dia a todos. Que a semana seja uma semana muito abençoada. Obrigado. Eu já tenho esses 15 minutos? Já, sim, já. Então, Dilton, eu fui eleita deputada federal em 2018, com um discurso muito forte sobre o combate à corrupção. E também buscando renovar o nosso Congresso Nacional. Pessoas com ideais mais conservadores, buscando uma educação e uma sociedade mais ordeira. E aí fui eleita. Fui eleita com a quantidade expressiva de votos. E no meio dessa trajetória, e por combater com grande intransdizência a corrupção, acabei que rompi com algumas alianças feitas em 2018, para 2018. Essas alianças foram feitas lá em 2014, 2015. Porque eu continuo com o foco de combate à corrupção. Porque eu entendo que o problema maior que nós temos na política é a corrupção. E eu fui acometida por uma aclamação dos meus correligionários de vir candidata à prefeita de feira. Sobretudo por ter realizado um trabalho muito produtivo no Congresso Nacional. O Rank dos Políticos, que é um site que eles medem o custo-benefício de cada parlamentar, eles me colocaram, devido às minhas ações, em primeiro lugar como parlamentar na Bahia. Isso entre os deputados que nós temos, os 39, incluindo a mim e os nossos três senadores. Eu estou aí ranqueando há dois anos consecutivamente. Em relação ao ranking nacional, eu estou entre os 30 primeiros do Brasil, com mais de 650 parlamentares. Isso mostra que há, assim, um compromisso, uma seriedade muito grande com o trabalho. Eu, por exemplo, não tenho falta no Congresso Nacional. Todos sabem que o nosso trabalho é feito em Brasília. Nós precisamos sair daqui todas as semanas. Eu que sou mãe, que também sou esposa. Então, isso dificulta muito. A mãe gosta de sair para trabalhar e voltar em casa e dormir com seu filho. Eu, isso foi excluído da minha vida, durante aí três, quatro, cinco noites por semana, porque eu resolvi também cuidar dos filhos, das mulheres mais necessitadas, de crianças que também precisam de mim. E ao longo dessa minha trajetória, não só combatendo a corrupção, através do pacote anticrime, leis que favorecem, né, uma punidade em relação aos corruptos, eu também tenho feito muitas ações pela Bahia e, sobretudo, em Feira de Santana. São 14 milhões de reais que a professora Daiane Pimentel, de Uto, trouxe para Nossa Princesa do Sertão. Inclusive, eu fui muito cobrada por outros municípios o porquê de privilegiar Nossa Princesa do Sertão. Obviamente que, num primeiro momento, a gente faz porque Feira de Santana é uma cidade que atende toda uma região. Outros municípios se acolhem aqui. E desses 14 milhões de Uto, quase 10 foram para a saúde, nesse momento, sobretudo, de pandemia. Eu trouxe também 10 respiradores, para que a gente pudesse estar resolvendo de uma forma mais elaborada a questão da Covid. Cinco estão no Hospital da Mulher e cinco no serviço do SAMU. Eu trouxe aqui três reformas de creches, que eram elefantes brancos. Creches no Sítio Matias, no Aviare, no Asa Branca, que estavam paradas. Pós pandemia, estaremos dando início a essas reformas. O dinheiro já está na conta da Prefeitura e essas creches irão começar a funcionar, graças ao meu mandato. Eu trouxe também a primeira escola cívico-militar da Bahia, Dilton. O ministro, o ex-ministro da Educação, na época, me convidou para fazer essa direção, para qual cidade mandar. E eu escolhi Feira de Santana por uma série de requisitos que eles buscam. Feira de Santana respondia e por ser a minha cidade também. Então, trouxe quatro milhões para pavimentação asfáltica, projeto de desenvolvimento sustentável. Então, é trabalho prestado. A professora Daiane Pimentel deixou de ser aquela menina de 2018 que falava que iria fazer, se tornando uma parlamentar que de fato fez. E isso fez com que os meus correligionários aclamassem o meu nome à Prefeitura. E aqui estou eu, buscando trazer um plano de governo muito pé no chão, mas extremamente necessário. Eu costumo dizer, como iremos construir o segundo e o terceiro andar, se a gente ainda não bateu a laje na nossa casa? O que a Feira de Santana precisa? De coisas simples, mas que não foram construídas ao longo desses últimos 20 anos. Ou que foram construídas algum tempo lá atrás e esquecidas e hoje precisa de uma reestruturação. Eu tenho aqui o projeto do IPTU Flex. Quem cuida da nossa cidade, paga menos. Quem não cuida tem que pagar mais. Isso é justiça através de impostos. Eu tenho a ideia de trazer o Hospital Municipal para a Feira de Santana. Um hospital municipal que não tem uma cidade com mais de 600 mil habitantes e que atende ainda toda uma população da nossa região. Eu tenho a ideia também de trazer o centro de referência da mulher. Atendimento para que a mulher se sinta bem, não somente o físico, mas também a mente. Que se cuide, que se previne. A gente precisa de um centro direcionado. Iluminação, trazer iluminação de LED para toda a cidade, o que vem também contribuir com a nossa segurança. Além, obviamente, de diminuir os nossos custos. Fortalecer, equipar e engrandecer a nossa guarda municipal. Consertar o BRT, que para mim é uma obra que não tem pé nem cabeça, mas já está feita. Milhões foram despejados nessa obra. Então, a gente precisa fazer com que ela tenha algum sentido. Essa obra do BRT também está dentro do meu plano de governo. Eu tenho também a construção de um novo centro de convenções, para que a gente possa estar trazendo recursos para a Feira de Santana através de incentivos em consultoria, palestras, eventos, o que vem também ajudar na questão fiscal da nossa cidade. Tenho também a meta de elevar o nosso IDEB para os seis pontos. E, obviamente, quando a gente fala em alavancar o nosso IDEB, tornar essa nota uma nota maior, a gente precisa falar sobre valorização dos nossos professores. Então, também se encontra dentro do meu plano de governo, os precatórios dos professores precisam ser pagos, Gilto. A gente precisa destravar isso. A gente precisa fazer formação continuada com esses docentes. A gente precisa fazer com que esses professores saiam de suas casas felizes e satisfeitos para darem aula. E aí a gente começa a ver uma educação progredir. Professor satisfeito é aluno que aprende mais. Tenho também projetos de pavimentação pela cidade, um asfalto que ele não quebre para que quatro em quatro anos o prefeito venha mostrar serviço, mas que eles tenham o mínimo de manutenção necessário. Qualidade, licitações filmadas, pregão eletrônico, tudo que venha facilitar uma boa gestão com total transparência. Então, esse é o meu plano de governo, Gilto. Um plano muito pé no chão, focado em trazer dignidade nas esferas prioritárias para nossa sociedade feirense. Educação e saúde me movem bastante, porque quem tem parentes que já sofreu nas filas do SUS e quem saiu de escola pública como eu, sabe o quão é difícil a gente alcançar sucesso na vida, o quanto é difícil a gente ter um trabalho digno através de uma educação municipal, quando ela não é fomentada, quando ela não é valorizada. É esse o plano aí da professora Daiane. A senhora tem cinco minutos, viu? Então, estou aqui olhando para você, estou só esperando mesmo esse sinal. Gilto, eu fiz, quando eu estava conversando com técnicos, com pessoas que entendem de suas áreas para que pudessem me ajudar nesse plano de governo e com pessoas também que conhecem a máquina pública, eu fui muito contundente em dizer que eu não queria um plano mirabolante. Eu não quero estar construindo foguetes em Feira de Santana se a gente não tem um aeroporto. O que é que eu penso, Gilto? Eu penso que eu saí daquela fase de discurso apenas. Hoje, quem me conhece, me conhece através do serviço prestado que eu tenho. Eu desafiei no primeiro debate que nós fizemos com os concorrentes, com todo o respeito que eu tenho a cada um deles, mas eu desafiei a qualquer um deles se levantar para dizer que tenha feito metade, ao menos metade do que eu fiz por Feira de Santana. Fiz porque é minha obrigação, fiz porque eu me sinto bem em fazer pela minha cidade, pela minha gente, fiz porque eu tenho responsabilidade. A gente tem um outro deputado federal na cidade, a gente não vê esses recursos. Ele recebe o mesmo valor de emendas impositivas que eu recebo. As minhas estão aqui, são 14 milhões, uma escola cívico-militar, que é a 15 de novembro lá em Jaíba, 10 respiradores, reformas para três creches, de mães que não podiam sair para trabalhar, porque não tinham com quem deixar os seus filhos. Pós pandemia, vão ter, porque eu consegui destravar esses recursos em Brasília. É importante salientar que o dinheiro tinha vindo e a gente não sabe para onde foi. Acabou o valor e as creches não foram finalizadas. E aí precisou que eu intervisse lá, junto ao Ministério de Educação, com a garantia do meu bom serviço prestado, diante do governo federal, diante das pautas que eu defendo e o governo achou por bem me contribuir comigo nessa questão, bem como também dar a minha indicação e prioridade de estar indicando a escola cívico-militar, que é muito importante, que eu também tenho um projeto de engrandecer em Feira de Santana, buscar trazer outras escolas nesse sentido, porque ajuda muito no ensino-aprendizagem, traz uma ordem e os pais pedem. Então, a gente não quer acabar com o ensino convencional de forma alguma, a gente quer melhorar o ensino convencional e trazer outras metodologias educacionais, onde comunidades julgam necessárias para poder estar trazendo educação de maior qualidade para os seus filhos. Filhos que muitas vezes estão perdidos para as drogas, entrando nesse mundo, gravidez precoce. Então, a gente acredita que essa metodologia, ela vem reforçar a necessidade de se ter jovens e crianças vivendo a sua primeira e segunda infância de forma tranquila, de forma que venha a estudar. E, obviamente, também não esquecer dos jovens aprendizes dando incentivo às nossas empresas, trazendo indústrias de fora, fortalecendo o nosso comércio, a nossa indústria, gerando emprego e renda, que isso faz qualidade de vida. Emprego e renda torna qualquer sociedade com índice maior de qualidade de vida. E aí, a gente vai arrecadar isso e transformar esses recursos em qualidade na educação, qualidade em saúde, qualidade em infraestrutura, cuidar do nosso meio ambiente. Esse é o plano de governo da professora Daiane Pimentel. Bom, nós vamos ao nosso intervalo e no retorno, as perguntas da produção para a candidata Daiane Pimentel. Eleições 2020 Entrevista Retornamos com a nossa entrevista hoje, a nossa entrevistada de hoje, é a professora Daiane Pimentel, PSL, candidata à prefeita de Feira de Santana. Candidata, a senhora se identifica, não é? E faz questão de colocar que a senhora é professora. Como foi a atuação da senhora na educação em nossa cidade? Faço questão. Eu digo que o meu título ninguém tira. É algo conquistado por mim, a base de estudos, né? A base da meritocracia. Eu comecei a ensinar em Feira de Santana, Adilto, desde o meu segundo semestre. Como algumas pessoas já sabem, eu venho de uma família humilde e era uma forma de eu estar buscando recursos a mais pra mim, né? Um dinheirinho a mais pra poder comprar as minhas coisinhas. A primeira escola, as primeiras escolas em Feira de Santana foram as escolas estaduais Maria Quitéria, muito famosa. Foi fechada, inclusive, a Georgina Soares. Ensinei aqui no Teclamelo também, que é público, no Colégio Helios, no Colégio Asas de Péu. E aí, hoje, eu tenho esse legado aí, enquanto professora, algumas pessoas até questionam, realmente, eu comecei muito nova. Tanto comecei, como finalizei, ainda muito nova. Essa semana, alguém me perguntou, ela ensinou aonde que é professora? Por isso que eu tô lhe fazendo essa pergunta. Imagine se todo mundo que é enfermeiro, que é advogado, que é médico, tivesse que estar indicando seus pacientes e seus clientes. Mas, está lá, estão nas escolas os trabalhos realizados. Quem foi meu aluno sabe, quem é mãe, pai de aluno meu, reconhece. E eu me sinto muito feliz quando eu saio às ruas e recebo essa receptividade por ter sido professora dos filhos das pessoas aqui. Agora, nunca misturei escola com política, jamais. Meus alunos são os grandes testemunhas disso. Quando eu resolvi entrar na política, eu sabia que eu deveria estar ausente das salas de aula, porque eu não poderia misturar, não tenho esse direito. A senhora falou há pouco, aproveitando o gancho da educação, que pretende melhorar o IDEB de Feira de Santana, pra chegar a seis pontos. Os especialistas dizem que isso não se faz em curto espaço de tempo. Qual é a ideia da senhora? Concordo, mas também discordo. Em pequeno espaço de tempo, dá pra gente começar muita coisa. Eu pretendo fazer uma gestão adulto, onde com certeza eu terei, no mínimo, oito anos pra poder realizar meu trabalho com uma reeleição. E, ainda que não seja esse o caso, eu vou estar dando início a essa trajetória. Eu acredito que, valorizando os professores, a gente já tem meio caminho andado. Muito bem. Oito horas agora, vinte e um minutos, a entrevistada é a professora Daiane Pimentel, candidata a prefeita pelo PSL. Vamos falar agora do partido, o PSL. A senhora foi eleita, não é, como representante do presidente Jair Bolsonaro, aqui na Bahia. A senhora rompeu com o presidente e a senhora acredita que esse rompimento pode prejudicar a sua candidatura? Só se o próprio presidente fizer, porque por mim não tem porquê. Na verdade, eu fui eleita pelas ideias que eu defendo. A ideia de renovação, de combate à corrupção, de trazer mais o conservadorismo pra dentro da nossa cidade, de resgatar a boa cultura, trazer ordem pro mundo educacional, extinguir a corrupção e a balbúrdia que nós estamos acostumados a conviver dentro da nossa sociedade. O rompimento se deu justamente porque eu acredito que o presidente Bolsonaro se perdeu ao longo da sua trajetória aí, depois de eleito presidente. A gente tem vários exemplos, o mais recente é a indicação ao STF, adivindo de um nome que em 2018 pra nós seria totalmente improvável. Mas a minha relação com o governo é uma relação muito bacana, porque eu continuo apoiando o governo nas questões benéficas da sociedade. Quem acompanha as minhas votações sabe. Inclusive, eu contribuo muito mais com o governo em algumas situações do que o próprio presidente. Pacote anticrime, por exemplo. Eu votei da forma como os melhores especialistas em relação ao combate à corrupção desejavam. O presidente Bolsonaro, ele se manteve calado. Está calado ainda em relação à prisão em segunda instância. Está favorecendo um jurídico que a gente sabe que é um jurídico que atua por mais impunidade. Então, essa é a diferença. Por isso se deu o rompimento. Eu, sendo prefeita da cidade, eu vou continuar a minha trajetória de buscar, de pedir, de clamar e de, de outro estar denunciando aqueles que estão em desfavor a um governo que vai ser gerido em benefício da população. Isso serve tanto para as esferas maiores, que é a esfera estadual, o próprio governo do estado, a esfera da União e também aos vereadores da cidade que porventura estarão se elegendo e se reelegendo. Vou ter um diálogo muito saudável com todos, mas baseado nos preceitos que eu acredito. Por falar em diálogo, se a senhora não for para o segundo turno, a senhora vai apoiar quem? Essa é uma decisão que a gente vai tomar baseado na conduta histórica de cada candidato, baseado também nos resultados e, de repente, baseado em nada, porque eu não vá me posicionar. Eu acredito que esses últimos dias de primeiro turno e os dias iniciais de segundo turno falarão. Mas a pergunta mesmo que eu deixo é, quem vai junto comigo construir uma feira de Santana melhor? Porque eu estarei no segundo turno com toda certeza, Dilton. Candidata professora Dayane, todo entrevistado que está vindo aqui, o pessoal da Guarda Municipal fica aqui na cola da gente, viu, para saber qual é a ideia, qual é a proposta para a Guarda Municipal. Inclusive, eu tenho um encontro com eles, com alguns representantes da categoria. Eu quero buscar melhores ferramentas, ferramentas mais úteis para que eles possam estar exercendo a função deles. E, obviamente, Dilton, eu como professora, tenho que dialogar, conversar, como política, então, ainda mais. E saber deles. Hoje eu tenho uma conversa, essa semana, com eles e eu quero entender justamente o que é que é necessário ser feito e o que é que é possível ser feito. Eu não meço esforços, eu só não vou atuar onde não couber a esfera municipal, a gestão da esfera municipal. Em todos os âmbitos que for necessário, a conduta da gestão municipal para fomentar, melhorar e progredir, seja qual for a categoria, lá estará a gestão da professora Daini Pimentel. Tem uma aqui que chegou da produção, mas a senhora já respondeu, a senhora é brigada com o presidente, como é que vai buscar os recursos? A senhora já falou, não já? Já respondeu? Eu já respondi, Dilton, mas é importante também se alientar que os últimos 20 anos do nosso governo municipal também não tinham uma relação muito amistosa com o nosso governo do Estado. E a gente sabe que o governo do Estado também é uma importante ferramenta para poder construir ações. Eu acredito que a minha relação que eu tive com o presidente, a minha relação que eu tenho hoje em Brasília, é uma relação que com propriedade eu estarei buscando e brigando por tudo que Feira de Santana precisa. Além, claro, Dilton, de que nós somos uma cidade muito suficiente. Os impostos que nós geramos e arrecadamos, dá para construir muita coisa em Feira de Santana. E sem corrupção, vai sobrar dinheiro para muita coisa. Qual a proposta da senhora para atenção básica e valorização dos agentes comunitários e agentes de endemias? O pessoal está preocupado também, viu? É, o pessoal anda... E se ela entrar, como é que vai ficar? Vai ficar melhor. É a minha... O meu objetivo, a minha meta é trazer cursos de capacitação, de formação para esses profissionais e, obviamente, conversar com a categoria e entender quais são as precariedades para poder saná-las. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse aqui para você, Dilton, que eu sei qual é todas as causas de todas as categorias. Ninguém sabe. O interessante é que a gente possa abrir caminho para o diálogo. E eu, repito, tanto como professora, como política, sou extremamente aberta ao diálogo. Dialogo com todos os deputados federais, tanto da oposição quanto da situação em Brasília, inclusive os meus colegas aqui baianos. Dialogo com todos. Dialogo com o prefeito. Mandei 14 milhões de reais para Feira de Santana por ser aberta ao diálogo. Estou mandando verbas para cidades que são comandadas por gestão de esquerda. Eu acredito que a gente tem que fazer pelo povo. E quando o povo é para ser o beneficiado, a gente precisa dialogar com todo mundo e, óbvio, está sempre centrado e focado nos princípios e valores que nós acreditamos. Professora Daiane, a senhora tem noção do tamanho, da grandiosidade da cidade de Feira de Santana? A senhora está preparada para governar a cidade? Tenho noção, sim. É uma noção que fica mais clara a cada dia comigo nas ruas, conhecendo as necessidades e as demandas da população, dos bairros, dos distritos. Vou buscar uma equipe extremamente técnica para atuar comigo. Não fiz alianças, Jouto, porque não aceitei o Tomalá da Cá, que é necessário para construir essas alianças prévias. Então, eu vou estar entrando com liberdade total para estar colocando pessoas, tirando pessoas, mexendo no tabuleiro, em busca sempre do melhor resultado. Vou buscar saber dentro das secretarias quais são os profissionais que têm maior experiência para estar colaborando nesse projeto com a gente. Vou estar melhorando o serviço para as comunidades. Eu recebo muito essa queixa que as pessoas, quando vão ser atendidas em algum órgão público municipal, são mal atendidas. Obviamente, eu não tenho ideia, não tenho a vontade de chegar tirando esses profissionais, mas de chamar, dialogar, falar, vem cá, o que é que está faltando para que você fique mais satisfeito no seu trabalho. Atenda a comunidade de uma forma melhor, mais extensa, mais receptiva. Então, formar esses profissionais que andam sendo muito mal reconhecidos. Nós temos muitas cooperativas, Joutos, que são frutos de alianças políticas, que não beneficiam os nossos profissionais de todos os campos, educação, saúde, sobretudo. Então, a gente vai estar revendo esses contratos, buscando fazer com que esses profissionais estejam satisfeitos ao trabalhar. Quem trabalha com satisfação, e eu digo isso porque quando professora era assim que eu trabalhava, com satisfação, a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. Nós temos mais cinco minutos. Seguinte, então, a senhora está com um minuto de propaganda gratuita no rádio e televisão, por opção foi? A senhora não quis fazer negociações, é isso que eu entendi? Se fosse por opção, eu queria uns dez minutos. Foi por força da ocasião. Para se construir essas alianças, Jouto, você tem que oferecer alguma coisa. Você tem que lotear as secretarias, os cargos. E eu não quis. Eu prefiro ficar com o meu minuto, passar o meu recado, deixar que a população feirense diga o que é que busca. Porque, assim, Jouto, eu estou vindo para essa disputa de forma muito tranquila. Eu acho que é uma obrigação partidária, cívico e moral minha ser mais uma alternativa. Mas a decisão é do povo feirense. Através do legado, é um legado sim, porque são dois anos de serviço prestado. É um legado que tem gente que tem 30 anos na política em feira e não tem. Eu conheço políticos que há 30 anos atuam aqui e não podem abrir a boca para dizer o que fizeram. Além de aprovar projetos de dia do baile, dia do piso. Isso não é projeto. Projeto é fazer mais creches, construir mais escolas, aumentar o piso salarial do professor, diminuir as filas, trazer o mundo tecnológico para as nossas marcações de consultas. Tudo está no meu plano de governo. Trazer celeridade. Então, Jouto, essas alianças não iriam me dar essa liberdade. Então, eu achei por bem ficar com o meu minutinho, passar o meu recado e aí a população agora vai decidir. Estamos conversando com a professora Daiane Pimentel, PSL, candidata a prefeita em Feira de Santana. Os candidatos estão colocando nas suas plataformas a construção do hospital municipal. E o que a gente ouve é de que construir é fácil, manter que é mais difícil. A senhora sabe dessa realidade? Sei sim, concordo em parte. Mas a gente mantém cooperativas usurpando, algumas usurpando, chegam até 40% do salário do trabalhador. Eu acho que esse dinheiro aí já seria suficiente para manter. É importante ter responsabilidade, Jouto, compromisso com o povo e não com alianças, não com banqueiros, não com fortes empresários. As pessoas também questionam às vezes, a senhora vai usar o fundo eleitoral? Vou usar porque é lei. Votei contra para ninguém usar. Mas já que estão usando, eu preciso usar. Porque eu acredito que é um mercado sazonal de outro. Eu cheguei na gráfica e fiquei impressionada com o tanto de empregos que se gera nesse tempo agora de eleição. O problema é quando você usa esse valor para colocar no bolso. Eu estou usando esse valor para gerar emprego. Eu tenho aqui na cidade muitos empregos diretos e indiretos através desse fundo que é lei, que é legal, que é transparente. O que eu aconselho à população é estar sempre no TSE, no TRE, buscando o que está sendo feito com esse recurso? Quem for lá vai ver que a professora Daiane Pimentel está usando esse recurso para fomentar a economia da cidade e para ser usado como rege a lei. Esse recurso, Jouto, ele não foi feito na sua origem para ser enviado para a educação, para a saúde. Isso é uma balela. Porque, ainda que eu não aceitasse, essa não seria o objetivo original do recurso. O objetivo original é usá-lo na eleição. Se não é usado na eleição, vai ser repassado para um outro candidato, para outra forma de estabelecer os órgãos reguladores, eleitorais. Não poderiam ser repassados para as esferas públicas, para os órgãos, para os setores. Então, é por isso que eu faço uso com transparência, continuo aqui com a minha ficha limpa, buscando fazer da política um campo sério para trazer dignidade à nossa população. Independente da candidatura, a senhora, como deputada, não pode intervir também para a gente revitalizar o aeroporto de feira, não? Busquei várias vezes essa demanda junto ao Ministério do Turismo, porque, por incrível que pareça, é lá que a gente busca resolver isso, porque com as empresas de aviações a gente tem que passar pelo Ministério do Turismo. O ministro Marcelo, que tinha uma boa relação comigo, por conta desse afastamento, nós estamos sem nos falarmos por conta da Covid, mas fui lá algumas vezes buscar mais voos. A Prefeitura, com a gestão da professora Daini Pimentel, vai buscar fazer o que é da sua competência. Mas é importante salientar que o governo do Estado fez um estardalhaço e até hoje a gente não encontra nada de significante no nosso aeroporto. Eu saio de Feira de Santana para ter que ir para Salvador para buscar esse voo para ir para Brasília. Então, é de competência do governo federal e da competência do governo do Estado, eles que precisam fomentar o nosso aeroporto. Agora, óbvio que o governo municipal pode agir também, pode dar uma estrutura melhor, pode buscar isso junto a esses governos para melhorar as condições do nosso aeroporto de Feira de Santana. Mas é importante lembrar à sociedade que essa foi uma promessa feita pelo PT e hoje a gente não vê sacramentada. Nós vamos ao intervalo e retornamos já já, viu? Com mais a participação aqui da candidata Daini Pimentel e as suas considerações finais. Eleições 2020 Entrevista Voltamos aqui ao nosso estúdio 3, viu? Esse é o estúdio 3. Durante o dia eu estou no estúdio 2. Hoje nós estamos no estúdio 3, conversando com a professora Daiane Pimentel, que é candidata a prefeita pelo PSL. A senhora tem agora disponível 5 minutos para as suas considerações finais. Por favor, professora. Dilton, eu gostaria de começar agradecendo por essa sua iniciativa. É muito importante, tanto para mim quanto para os outros candidatos, que a gente passe para a nossa população, as nossas impressões, os anseios que nos norteiam, o porquê da gente estar buscando concorrer à Prefeitura de Feira de Santana. O que faremos se alcançarmos esse pleito? Eu acredito que Feira de Santana teve a oportunidade com essa eleição de conhecer um pouco mais a professora Daini Pimentel. O trabalho que eu faço enquanto política, hoje para mim, depende da posição. Sou uma congressista, sou deputada federal, estou levando o nome de Feira de Santana com muita honra, com muita dignidade. As pessoas me conhecem no Congresso Nacional, sabem que a menina simples da escola pública, filha de caminhoneiro, se tornou uma deputada federal muito votada através da sua vontade e do seu anseio de fazer com que o futuro das nossas crianças seja um futuro mais digno de combater a violência, de combater a corrupção, de combater os péssimos índices que desgastam a nossa segurança, educação, saúde, infraestrutura. De mostrar que podemos sim alcançarmos um sucesso com muita honra, com muita honestidade, sem se vender a ninguém, sem virar capacho de ninguém, nem de poder nenhum. A professora Daini tem total liberdade, é ficha limpa para fazer o que deve ser feito, tem coragem para poder progredir com a qualidade de vida em Feira de Santana, de retomar as escolas dos seus tempos de mais ordem, de mais organização, de mais respeito para com o professor, um respeito que perpassa dos alunos e chega também à iniciativa pública de administração com valorização desses docentes, valorizar os nossos profissionais públicos municipais, nossos agentes de endemias, nossos guardas municipais, nossos profissionais da saúde que são pessimamente reconhecidos, ou seja, não são reconhecidos, na verdade, transformar a Feira de Santana numa administração mais livre, sem fazer da Prefeitura cabide de emprego. Todo mundo que trabalhar na Prefeitura vai trabalhar pelo seu currículo, pela sua formação, pelo seu trabalho e não porque deve em favor a um vereador ou a um prefeito, porque quando isso acontece, muitos conseguem, mas outros muitos não conseguem. Assim também como não é do meu objetivo transformar o hospital da cidade, aqui a gente tem um cléristo, mas que também é cabide de emprego. Se você conhece alguém que te coloque lá dentro, você está empregado, mas se você não conhece, você não tem emprego. Se você conhece alguém, você tem garantia no leito de UTI, se você não conhece, você não tem. Não é essa a vida que eu quero para a Feira de Santana. Eu quero uma Feira de Santana justa para todos. Sou sim ideológica, no Congresso faço a minha posição no campo das ideias, mas sei que na gestão municipal a coisa é um pouco diferente. Não posso, não vou governar para um nicho, para um grupo específico. Irei governar para todos. Na minha gestão, todo mundo vai ter vez, todo mundo vai ter voz, todo mundo vai ter oportunidade, porque eu também quero gerar muito emprego em Feira de Santana, atraindo indústrias, facilitando através dos nossos impostos municipais, reduzindo o nosso ISS, fazendo com que a energia solar seja também uma ferramenta, buscando com que as empresas diminuam o seu custo, para poder fomentar mais emprego, fazer com que os nossos jovens e aprendizes tenham a sua primeira oportunidade e assim garantam a sua experiência. Um minutinho para falar para a nossa querida Feira de Santana, que eu me sinto muito honrada por poder representar vocês no Congresso Nacional. Quero representar vocês também na gestão municipal através da Prefeitura e vou deixar o feirense e aqueles que residem e voltam aqui decidir. Se vocês querem alguém de coragem, com a ficha limpa, que não deve nada a ninguém e que tem por objetivo e também por sonho fazer com que as nossas crianças, as nossas mães, os nossos trabalhadores tenham mais dignidade, tenham mais oportunidades, venham com a professora Daiane Pimentel, porque aqui nós temos diálogo aberto, nós queremos sempre melhorar, ajustar e consertar o que está errado e em Feira de Santana está tudo errado. Um bom dia, uma ótima semana, que Deus abençoe com muita fé, força e coragem. A gente segue em campo para fazer a diferença. Um bom dia, Dilton. Muito obrigada. Boa sorte na caminhada da senhora, viu? Professora Daiane Pimentel foi a nossa entrevistada na sequência das entrevistas eleições 2020 com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. Amanhã, pela ordem de sorteio, o entrevistado será o candidato Orlando Andrade do PCO. Vamos ao intervalo.